E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do BBP. Estou aqui mais uma vez, Bruno Baccellas, a fazer uma pré-rodada do Cartola, na qual irei anunciar a classificação da nossa liga do 3º, primeiro a pontuação da rodada passada e dar uma projeção dessa rodada, na qual começa hoje, com o clássico entre Flamengo e o Vasco, o Vasco Flamengo. E antes de mais nada, gostaria de, enfim, anunciar o patrocínio do canal, agora, o BBP-021 é patrocinado pela Andef, Associação Intolerente de Deficientes Físicos. Ela se localiza no Rio do Ouro, na Estrada Velha de Maricá. Quem conhece ali pela profundeza ali de Maria Paula, Rio do Ouro, já deve ter passado ali em frente. Vou deixar o site na descrição, para que vocês quiserem conhecer a instituição, conheci a nossa associação lá, tá? Na qual estão patrocinando o canal, e é com muita alegria que eu estou anunciando esse patrocínio aqui, tá? Bora pro vídeo! Muito alegria de estar fazendo um vídeo patrocinado pela Andef. É uma gratidão enorme, tanto por eles, como por Deus, que está me dando essa oportunidade de estar melhorando as condições do meu canal, tá? E vamos que vamos, primeiramente, a rodada 15, nós vamos com tudo, tá? Porque a 14 bateu na trave da metade, bateu na trave mesmo da metade, nós fizemos 71.73 pontos, ficamos apenas 15, 15, 15 colocados, mas por quê? Porque a gente foi bem e ficamos em 15, 15, 15, 15, porque quase todo mundo foi bem, né? Quando a gente só pode contar com o time do Rio, a gente leva uma festa de vantagem no canal, mas é isso aí, o canal está aí para desafios, e desafios tem que ser alcançados. Vamos agora ao ranking da nossa liga, na rodada passada, em primeiro lugar ficou Nino, Flávio Neymar, do Rian, em segundo lugar, em segundo lugar, o Out, do Michael, e em terceiro lugar, Real Aurora FC, do Pedro Miranda. Pessoal, antes de anunciar aqui, os três primeiros colocados, da liga, esse daí foi os três primeiros colocados da rodada, 14. Pessoal, antes de anunciar aqui, os dois, gostaria de me seguir lá no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram na descrição, me seguir lá, você que é inscrito no canal, e tem Instagram, me seguir no Instagram, e pra mim poder marcar vocês, quando seus nomes estiverem aqui na lista de vencedores da rodada, ou que vocês já tiverem alcançado o pódio no nosso campeonato. Então, vamos ao pódio do nosso campeonato, que tem, os dois primeiros colocados, mantidos, na última rodada, na qual eles são, TR Rico, do amigo Rico, que se manteve em primeiro, e em segundo lugar, o segue no Insta, do Vinicius Siqueira, e aí uma mudança, no terceiro lugar, o CRG, do Eduardo, assumindo a terceira colocação. Vamos lutar, que tem muitos campeonatos aqui na frente, dá pra gente estar na lista aí, de alguma forma. A projeção dessa rodada, que tem, clássico, carioca, hoje, entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Ah, Bruno, clássico é clássico, clássico a história muda. É, clássico é clássico, mas fase também conta. E a fase do Vasco está voltando a ser normal. Eu já tinha anunciado isso, que o Vasco perderia pro Bahia, por causa dessas condições, de estar voltando a ser o Vasco. Que lá no começo, eu projetei, tá? E é isso aí. Vai brigar pela parte barra do campeonato, ele é sem avisado. Muitos tentadores se iludiram no começo do campeonato, e tudo passou, tudo voltando ao normal. Na minha opinião, o jogo de hoje, Flamengo 3x1, pode apostar, Flamengo 3x1 no Vasco. Amanhã, teremos, Botafogo, Esporte, Esporte e Botafogo. Na ilha do Recino, o Botafogo teve uma vitória contra o Palmeiras, que foi a cota do mês, tá? O Botafogo tem uma cota aí, de ter uma vitória no mês, o resto é tudo embaixo. Se não perder, é tudo embaixo. Então, amanhã, já podem esperar que o Botafogo empata com o Esporte. Um a um. Tá bom? Então, Botafogo em baixo, pode escrever um ângulo. E em, terceiro, colocado, de jogo, de jogo, que das quatro horas da tarde, de jogo da televisão, eu acho, eu acho que sim. É Fluminense, e Bahia no Maracanã, na qual, o Bahia, deu uma melhorada com a secada do Mano Menezes lá, mas eu creio que o Fluminense leva esse jogo aí, dois a um, porque, já é de lei, tomar aquele golzinho. E se bobear, lei do ex ainda. O gol do Bahia vai ser do Danielzinho. Pode apostar. Eu falei, naquela rodada, o Flamengo, jogou com a Cássio Paranaense, que o Flamengo ia vencer, mas o gol da Cássio Paranaense, ia ser do Renato Carlos, não deu outro. Amanhã, mesma coisa. O Fluminense vence, mas o gol do Bahia, vai ser do Danielzinho. Então, é isso aí. o Fluminense vence, o Flamengo vence o clássico do Bahia, e, bem provável, que o esporte do Botafogo dê empate, novamente. Vamos agora, ao time, da nossa, rodada quindy, na qual, teremos, Dominique Torrentes, novamente, como treinador. Goleiro, Hugo Souza, do Flamengo. Zagueiro, Nathan, do Flamengo. Ah, Bruno, por que não botar o Gustavo Henrique? se vocês quiserem botar o Gustavo Henrique, é que deve ser de vocês. Sabendo que ele precisa fazer, muito alto, para não desvalorizar em cartoleta. Então, por mim, pode botar um dos dois, quem quiser botar os dois também, é com vocês. tá bom? Na outra defesa, eu selecionei, Marcelo Benvenuti. na lateral esquerda, na lateral esquerda, por uma questão de, regularidade no cartol, tá pessoal? eu vou de, Victor Luiz, e na direita, ao que pareça, Carregalho volta como titular no Fluminense, então, normalmente, volta a ser titular no nosso time. Tá? De, meio de campo, temos, dois que colou novamente, dois, e Michel Araújo. O meio de campo do Fluminense, é muito bom, é algo que você pode confiar. já o do Flamengo, os dois, meio de campo, bom, não jogam, estão nas suas seleções, e quem joga, não costuma controlar bem. Ou seja, pra meio de campo, eu vou botar o Marcinho Benício, do Vaz, mesmo achando que, o Flamengo, vai ganhar o Vaz, mas, o gol do Vasco, vai ser do Benício. Tá? É quem está vivendo a melhor fase, no Vasco, atualmente. Já no ataque, dois Flamengoistas, o Pedro, que está numa sequência de, fazendo gols desde todos os jogos, do Flamengo, e o Bruno Henrique, que muitos sabem que, é decidivo, em clássico. Em clássico, ele resolve. Então, além de ele estar no time, ele é o capitão do time, nessa rodada. Bruno Henrique. O outro, atacante, é o Fred, nosso centroavance matador. Tá bom pessoal? Então é isso pessoal. continue se inscrevendo no canal. Obrigado mais uma vez, a Andef, pela parceria. Desculpe o barulho da máquina aí. mas, muito feliz com o patrocínio da Andef, e, nosso canal, a cada dia mais, indo para as alturas. Vamos lá, se inscrevam, compartilhem, comentem, e, fiquem todos com Deus. Valeu!